Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Dessa vez estamos aqui com uma gameplay de Mastery na Jungle Faz muito tempo que eu não jogo uma partidinha na Jungle aqui com Mastery E resolvi trazer hoje aqui, vai que eu ganhe aqui Porque tá complicado jogar de suporte, principalmente com a Yumi, que é o meu main Então, vamos vendo o que dá aqui Vai pecar agora Vem 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 Já tá tendo lutinha aqui pra bot side, eu vou me posicionar já pro lado de cá Ah, vai que eu peguei um aqui, aqui ó Vem 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 Ai, 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 ai Espada. A filha já tomou espanco ali, vou pingar que eu vou para a lava. Safe demais, já que o Viagosup está ganhando né, aparentemente. A filha já tomou espanco ali, vou pôr. A filha já tomou espanco ali, vou pôr. A filha já tomou espanco ali, vou pôr. Pô, dá para dar um dive nesse top aqui, garoto. Dá para dar um dive em. O que é isso? Ahn, vou fazer a build normal. Kraken. Não, Redestruída. Redestruído. Esse aqui vai destacar vida né. Nunu está com vida, esse aqui está destacando vida. Pan T1, teoricamente, também destacar vida né. Dependendo da build que ele vai fazer. Espada do Redestruído. Eu faço a build de cura cara, tipo um roubo de vida cara. Eu tenho feito ela na ranked né, na solo kill e deu muito bom. Se vai dive aqui em. Eu sei. Eu vou te Eu vou te例えば vždagar. Eu vou te afirmar a chunisária né. Eu vou te dançar uma caminha amplify e cruzadoo. Eu vou se liga eu te хочу e Central Time-L coronav velocidad. Eu vou te particle e oi que eu tinha antes de lorsá. O bade já tem a minha espada já né. Cadê ele? Ah já tenho ela. Pechei que eu não tinha ainda. Opa. Aí ela pediu, né, porra Aí ela pediu pra caralho Vai avançar o wave aqui, vai Ah, cadê? É a Hydra, agora, né? Cadê? Ué? Mas não aparece, velho Hydra, raivosa, né? Tem muito bom pra combate com o Redestroy, né? Ih, tomou tudo, morreu, 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 morreu Cara, quase que saiu vivo, velho Que boneco roubado, ó Nossa Vou puxar a arma aqui Ah, tu não fez isso, ó Porra Ah Ah Tá lá, o que você fez? Ah 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 Neutralizado Hummm Agora todos Um aliado foi eliminado Tem que usar uma de celulife aqui no bot Ok 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 O que eles estão fazendo, eu não estou entendendo, né? Opa, o Nunu no mid é. É uma trolei, velho. Ah, boneco! Nada a ver esse shield, velho. Nada a ver, velho. O boneco já é tanque, já é tanque. Cura pra caralho. Ainda ganha shield. Por que Mastery não pode ganhar shield? Me explica, Ryot. Por que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi o que ela pensou ali, né? Pera, eu não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Um aliado, ele vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar um reggae aqui já comprou terminus agora, mais ataque speed, penetração, dano mágico o que é isso aqui? ah não vou atrás disso não, perdi o meu tempo ou não vou lá, aqui eu vou lá, mais para cima e vai até o final assim como eu tenho acho que eu levo esse mid aqui né o carinha da lane tá indo pro bot o ADC saiu vivo oh meu Deus Eita errei a torre Maldiado foi realizado Minha intenção era ir para o lane do top e bater na torre do top, tipo assim, a Kali estava atrás de mim, então não tem porque eu bater nessa torre. Hum, acho que ali não vai rolar nada não, já vou embora, vou pegar essa wave aqui no mid, tá de graça. Dragão em 40 segundos, dá para formar aqui e fazer outra aí. Que luta é essa aqui velho, na hora do drag velho. Pô, na hora do drag os caras inventam a lutar assim, a sorte é que eu sou muito bom. Aí, aí, aí. O que foi dessa cara isso aqui? Cadê ela? Sumiu. Fazer um head ali e roubar isso aqui. Regulado, quem acaba com a luta? Oh! Essa aqui! É isso aí! A gente tem que ter que ir pra mim. A gente não tem que ter mais um head. E aí Pantheon? Nunu seu fofo, vem cá. É porra, já está tanque né, já está tanque, eu vou puxar resistência mágica agora. Puxar resistência mágica, né, o semblante né, porque eu estou fazendo um build de cura, então ele é para dar aquele gás na cura né, 25% né, 25% de aumento de cura, então é isso que eu quero, já tenho três itens de ataque speed, dois são de cura, agora só precisa de vida e resistência, no caso vai ser semblante e dança da morte né, eu estou fazendo semblante porque a Kali me explode né, e ela está forte e Nunu também é muito dano mágico, Kaisa também está dano mágico né, Dente de Nacho e tudo mais, ele tem muito dano mágico. eu vou puxar aquele top ali, cadê o Yorick? eu quero ver quem vai vir me parar aqui lá. mano, se Nunu vem parar eu levo tudo, aí eu vi um Akali subindo, então eu vou descer. ah, ele está vindo direto, ai se foder velho. se bem que eu já tenho penetração né, eu posso tentar uma lutinha com ele velho. esse cara vai morrer velho, droga. caralhos, eu não consigo matar ele rápido o suficiente ainda. talvez, em vez de semblante, seria melhor fazer um limite da razão. ou em vez de dança da morte, vai precisar de mais ataque speed aqui velho. o cara está muito tanque velho, muito tanque. o terminus não deu conta. quanto de dano eu já dei na reestreira? 4k só? tá pouco. marcar a alma aqui né, senão o povo não entende o que está acontecendo. marcar a alma aqui né, senão o povo não entende o que está acontecendo. o povo não tenta comer, né, senão... né, senão ainda restaurava com ele. se pode afirmar... tem uma vez que ele entrou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ninguém vai farmar aquele top não é? Meu Deus do céu O que é isso? 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 Já me decidi Vai ser corta cura Corta cura não Vai ser limite mesmo Vai ser limite mesmo É limite da razão Vai ser destruída Tá me dando problema esses dois aí Uma porque fica invisível Eu não consigo focar Né? E o outro tanca pra cacete E fez anatema E provavelmente botou em mim Naquela play ali Eu vi um negócio piscando na minha cabeça Inclusive Vai ser limite 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 Pô eu faço crack Pra dar mais dano aí Acho que limite vai ser melhor Aí eu tanco também né O que é verdadeiro mestre É meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é essa? O que é isso? O que é isso? É minha filha A nossa É verdade O que é isso? Eu sou muito afobado ali na base dos caras Que balaço foi esse ali? Ah, foi a ult da Keita Hum, dois mil de ouro, dois mil e cem na verdade Dá pra pegar aqui nesse top aqui, eu acho Será que eu sou esse baron aqui? Ah não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Eita porra Um top guard Calma Bota a visão aí, ô, suporte Mano Porra Mano Porra 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 Tchau! O que é isso? Seja, 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 seja... Seja, 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 seja... Seu equipa e destruiu o mini de turma, o mini de turma Ai 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 Eu acho que eu posso vender essa bota depois Tô quase trocando términos pela Dominique, cara O cara tá com muita vida, velho Ele fez uma build full, full, full tank, full tank, cara Eles não entendem dano Tem que estar perto desses caras aqui né, senão vai dar ruim Vamos ver É isso pô GG agora Vitória 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 Vitória